Bom dia, meu povo! Hoje eu tô voltando aqui depois de mais de um mês, né, que eu estive fora do canal, porque o meu canal, o meu e-mail, né, tinha sido hackeado e eu não tava conseguindo entrar no canal, né, porque eu tinha perdido o e-mail. Alguém entrou no meu e-mail e aí conseguiu trocar a senha e eu não conseguia entrar no meu e-mail. Não tinha acesso ao canal pra colocar vídeos, né? Mas graças a Deus eu consegui de volta, né, o e-mail. Então hoje eu vim aqui pra gravar pra vocês um vídeo, né, e mostrar aqui esse local que nós estamos fazendo aqui, ó, pra uma nova casinha pros porcos, né, a gente vai fazer assim um chiqueiro, um chiqueiro grande pra eles, assim, que tenha espaço de terra, né, como vocês estão vendo aqui, a gente fez aquela casinha ali pra ficar o local de... e colocar ração, colocar comida pra eles ali na casinha, né? A gente vai colocar um piso também ali ainda. E aqui nós vamos fazer uma... colocar arame aqui ao redor, uma cerca de arame. Quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Aqui nós temos uma porca aqui. E a gente vai deixar eles soltos aqui nesse espaço, né, nesse local de terra, mas com o local ali onde tenha espaço pra eles também. Onde a gente vai colocar comida pra não ficar na lama, né? Pra no inverno, mesmo que tenha lama, quando estiver molhado, mas ter o espaço pra gente colocar a comida deles. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Tem a cerca aqui, o... de madeira, né, de cerca, assim. A gente vai fazer... passar o arame nela. Tá com meu esposo, ajeitando aqui. E a gente vai já começar. Bom dia, gente. Tudo bom? Tudo na santa paz do Senhor. Vamos já começar aqui a fazer essa cerca. Fazer não. Ele já começou. Agora eu vou só aqui ajudar a puxar o arame, né? Colocar o arame... no local certo pra poder bater os gramas. E é isso, pessoal. Vai acompanhando aqui, a gente vai fazendo. Cada etapa que a gente for fazendo, eu vou estar mostrando. Esse chiqueiro aqui é na sombra, pessoal. Já vai ficar... Além de ter a casinha, tem a sombra aqui, ó. Do pé de caju. Onde os porcos vão poder passar o dia. Aqui na sombra, né? Tem espaço pra andar. E... Tem sombra. No pé de caju, ele já tem uns cajuzinho ali. Não sei se dá de ver, mas tem uns... uns caju, ó. E ali nós temos aquela outra casinha lá. Que é onde eu já tenho alguns vídeos aí, no canal. Dessa outra casinha ali. Que ali a gente vai deixar quando a gente for engordar. Quando for tirar porco pra engorda, né? Esses aqui vão ser os porcos que a gente vai ter pra criar. E os que a gente vai colocar pra engorda, que é só alguns meses, né? Quatro, cinco meses. E a gente deixa ali naquela outra casinha. Porque elas... É só um cômodo... Dois cômodos de dois metros por dois, né? Duas baias. Duas baias. E esse daqui é onde eles vão poder ficar soltos. Que é os porcos de criar. A gente vai deixar solto assim. E esse daqui é onde eles vão poder ficar soltos. Então, vamos lá. Vamos lá. E esse daqui é o que eu acho que tá gostado. Pois é, pessoal. Agora nós vamos ali em casa. já fizemos ali, colocamos fio de arame naquela parte de lá, cada dia a gente vai fazendo um pouquinho agora vamos lá em casa fazer o almoço, se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like cada etapa que a gente for fazendo aqui a gente vai mostrando para vocês, obrigado e um bom dia